Diário Mais. Oferecimento SegueRio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Entrando no ar a partir de agora, mais um programa Diário Mais, feito sempre com muito carinho, especialmente para você que está em casa. A semana está prometendo, gente. Que sol lindo, que céu azul quente. Passei na reta agora, 25 graus. Estou torcendo para bater 30. Chega de frio, né? Chega de frio. Agosto está indo embora. Setembro é o mês das flores. Bom, a partir de agora, seguiremos juntos até as 7 da noite, se Deus quiser, com muita coisa bacana para compartilhar com vocês. Mas antes de começar o programa, e antes de eu agradecer aos meus parceiros e tal, que eu preciso fazer isso todos os dias, preciso mandar um beijo enorme, bem gostoso. Um abraço muito apertado. Hoje eu não estive com ela, né? Hoje, segunda-feira, é o dia do descanso, merecido descanso. Mas é uma pessoa muito especial aí. Eu costumo dizer que a culpa é dela, né? Essas cores todas, meu cabelo, esses anos todos, né? Que já foi de tudo quanto é cor. Roxo, vermelho, rosa, amarelo, enfim. Ingra Peixoto, a colorista lá do Du Marques, hair designer, né? Top de linha. Entendi tudo de coloração para cabelo. A menina é fera. E hoje, completando mais um aninho de vida aí, que Papai do Céu continue te abençoando muito. Você é uma pessoa muito especial e muito querida por um monte de gente, hein? Não sou só eu, não. Tem uma fila aí bem grande, né? Então, feliz aniversário. Parabéns. Super beijo para você. Mas amanhã eu estou aí te perturbando, né? Vai fazer muitas tranças assim para desespero de Gilberto, né? Que já falou, oba, hoje não tem trança. Mas amanhã eu tenho trança da Ingra aqui para vocês, tá? Então, super beijo para a Ingra Peixoto. Tudo de bom. Feliz aniversário. Muitos e muitos e muitos anos de vida, tá, querida? Gosto muito de você e você sabe disso. Vamos agradecer meus parceiros, então, de todos os dias aí. Dudu Marques, Hair Designer e toda a sua equipe. Nota mil, maravilhosa. Cuida de mim aí todos os dias para apresentar esse programa sempre bem aí para vocês, né? Lembrando que hoje está todo mundo de folga, merecida folga para todo mundo, né? E aí eu tento, assim, chegar aos pés do que eles fazem comigo durante a semana toda, né? Então, super beijo para todo mundo. O telefone de lá está aparecendo para você, 2643-5166. Só dá uma ligadinha para lá, marcar o seu horário. Tem muita coisa lá que você pode fazer para dar uma mudada no seu visual, tá? Lembrando que o Dudu Marques fica lá no Shopping Francisco, está terceiro piso. Super fácil aí de você encontrar para quem não conhece, tá? Também preciso agradecer a minha querida parceira Priscila Fão. Um beijo para a Priscila. Hoje também está de folga, né? Que bonita boutique, arrasando aí nos looks fantásticos, super confortáveis e bastante colorido aí. A coleção Primavera e Verão está chegando com tudo, né? Look de hoje super despojado. Gente, eu estou amando, né? Porque, assim, gosto muito de calçadinhos, né? O verde que eu falei para vocês que veio para ficar agora nessa estação, né? É o tal do verde Tiffany, enfim, cada um diz que é uma cor diferente, né? Calça diz que eu amo de paixão. Pode mostrar a calça, Gilberto. Essa calça aqui é maravilhosa. Para quem gosta de calça flare, tem nesse modelinho e aquela boca maiorzinha, né? A flare. Eu gosto dela assim, mais apertadinha. Então, está aqui, ó. Dá para você usar com bastante coisa, hein? Salto, sapatilha, tênizinho, sapatinho, o que você preferir. Então, super beijo aí para que boutique, que bonita boutique, né? Que também fica no Shopping Francisco Sá, terceiro piso. E o telefone está aparecendo ali para você, 3641-0198. Vale a pena você ir lá conferir o que está chegando. Sexta-feira agora estava chegando um monte de coisa nova. Cada um mais linda que a outra, né? Vou tentar usar tudo aqui nos dias de programa, tá? Hoje a gente começa o programa com um assunto, assim, eu já falei aqui que ia trazer para vocês. Aí a gente teve probleminha de agenda que não batia os horários de jeito nenhum. Mas hoje a gente conseguiu bater esses horários aí para a gente falar um pouquinho de beleza. E, ó, um assunto bem legal, uma novidade muito bacana que chegou em Teresópolis. E que ela está fazendo, assim, super bem, como ninguém. A gente vai falar sobre alongamento de cílios. É isso mesmo, alongamento de cílios. Para você que tem aquele cílio pequenininho, curtinho, ou, né, quase não aparece, tem problema aí de passar máscara, não consegue, enfim. Você vai saber tudo a partir de agora com Natália Rosa. Já está aqui comigo preparadíssima também da equipe Dudu Marques. Vamos lá conversar com ela? Posso ir? Posso? Muito prazer, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ah, até que, enfim, a gente conseguiu casar essas agendas, né? A Natália, gente, deixa eu botar minha caixinha no microfone aqui. A Natália, gente, está trabalhando enlouquecidamente. A gente chega no salão, já tem alguém sentado naquela cadeira fazendo alongamento e está, assim, bombando. E aí, antes da gente até explicar como é que é esse método, né, eu queria só que você explicasse por que que existe o alongamento de cílios, pra que que existe. É, a função do alongamento de cílios é renovar o olhar, né, deixar um olhar mais bonito, mais altivo. E justamente pra pessoas que não têm um cílio muito cheio, ou ele é fininho, não dá pra perceber tanto. Então, o alongamento de cílios, ele vem pra deixar o olhar da mulher mais bonito. Então, quer dizer que não é só alongar, ele pode preencher aquelas falhasinhas que a gente tem, né? Isso, ele tem essa função também de preencher. Bacana. E aí, gente, já de cara, assim, pra vocês entenderem um pouquinho disso, a gente separou algumas fotos. Aí eu já queria que o Ricardinho, por gentileza, colocasse a primeira foto pra gente ver. Pra vocês entenderem, ali é de cima pra baixo, né? Isso, o primeiro é tá natural, é o natural. E os dois últimos já são com os cílios alongados, já. Tá, tá. Ali no meio do caminho, você fez o preenchimento, já com o cílio no tamanho que ela queria. É, na verdade, os dois já estão finalizados. É só uma questão de olhar mesmo, né, de direção. Porque olhando pra cima dá pra ver melhor como fica. Bacana. E aí, Natália, quem é que pode fazer esse alongamento de cílio? A partir de que idade? Olha, eu não tenho uma recomendação exata pra isso, né, questão se for menor de idade, os pais tem que deixarem, né, acompanharem o menor. Mas, independente, eu preciso apenas que tenha cílios, alguns, mesmo que se forem poucos. Porque eu preciso do cílio pra poder alongar, porque ele é colado em cima do cílio mesmo, da pessoa. Ele não é colado na pele. Então, não tendo alergia, né, porque o olho é um lugar muito... Muito sensível, né? Muito sensível. Então, se a pessoa tiver muita alergia, tem alergia a lápis, a rímel, a qualquer coisa, a gente já não indica colocar. Mas, não tendo nenhum tipo de alergia, pode colocar numa boa. Tá. E aí, você falou que cola no próprio cílio. Como é que funciona isso? É um negocinho pequenininho que vai colar pra puxar pra cima? É o que acontece. O crescimento dos cílios, ele tem três etapas, né? No momento que ele nasce, ele cresce, amadurece, e aí ele cai pra um novo cílio crescer. Então, o cílio alongado é esse cílio que já tá maduro, ele já tá num tamanho final dele, ele não tem como crescer mais. Então, a gente alonga exatamente esse cílio, justamente porque ele vai cair. Eu não posso nunca alongar um pequenininho, porque eu posso prejudicar a saúde desse fio. Então, a gente alonga, a gente cola exatamente em cima do cílio. Eu separo, é um trabalho muito... Minucios, é... Eu digo que não só o profissional tem que ter paciência, mas o cliente também, ele tem que ter muita paciência, porque demora de entre duas horas a duas horas e meia pra fazer um alongamento total. Então, tem que ir ali na habilidade, separando um cílio por vez e alongando cada um. Mas quem faz, geralmente, a pessoa que tá sendo submetida a esse alongamento, eu já vi gente dormindo na cadeira de Natália. Porque deita lá com aquela cadeira de maquiagem, super confortável e tal, a pessoa acaba dormindo ali, porque ela não faz nada, ela simplesmente fica com o olho fechado ali. O trabalho mais é ser o mesmo de fazer isso fio a fio, né? É verdade. Eu vejo lá, todo dia, todo dia que eu tô no salão, todo dia a Natália tá fazendo alongamento, falo, gente, que trabalho ali minucioso, eu não teria essa paciência e nem a calma, né? Porque você... é muito pequenininho, é tudo muito pequenininho pra você fazer, né? Aí eu vou pedir pro Ricardo colocar mais uma foto, pra gente dar uma olhada no... Olha que resultado fantástico! Ali em cima ela chegou sem nada, essa tinha cílio até? Essa tinha, tem bastante longo dela também, né? Só preencheu um pouco mais, deu mais volume, deu uma alongada. É, volume, é verdade, deu um volume. Você pode colocar, então, esse cíliozinho, entre um e outro, não. Você tem que colocar no cílio mesmo, né? É, cola no cílio. E mesmo assim ele enche, é porque parece que ele foi feito pro lado, né? É porque, na verdade, o cílio, ele tem várias... tem várias formas, né? Ele tem vários tamanhos, ele geralmente vai do 7 ao 14 e ele tem várias espessuras, do 7 ao 20. Então, esse que tá mostrando aí, é... Esse aqui, ó. Esse, esse é de espessura 20, 20 milímetros. Ele dá a sensação de olho maquiado, olho com rímel, que é o que geralmente é o que mais é procurado, né? Que dá esse efeito de que tá maquiada. Então, a pessoa, quando ela te procura, ela pode escolher se ela quer simplesmente encher o cílio, né? Porque, às vezes, a pessoa tem cílio, mas é todo falhadinho, né? Quando vai passar o rímel, fica tudo separado. Ela pode encher ou ela pode subir. Alongar. É isso. Tem esses dois modelos pra fazer no caso. Claro que depende também muito do formato do rosto. Depende se a pessoa usa óculos, porque se eu alongar muito, esse cílio vai ficar batendo na lente. Então, vai incomodar, vai atrapalhar e não é legal, né? Porque no dia a dia, a pessoa usando óculos, tá com o cílio ali esbarrando. Então, tem toda uma anamnésia a ser feita antes, pra saber qual o melhor tipo, qual o tamanho legal. A necessidade da pessoa também, né? Pra que ela quer o cílio alongado? Se é possível alongar o cílio e não fazer a maquiagem nos olhos, por exemplo? É possível. É possível dar a sensação, apesar de ficar muito natural, né? Esse cílio, ele é um pouco mais grossinho, mas tem a opção de ser super fininho, né? O 07, ele é super fininho e parece natural mesmo, só que ele não fica tão escuro assim. Bacana. Olha só, gente, a gente tá aqui, fica lindo, né? O resultado fica assim, excepcional. A gente tá aqui com alguns aparelhinhos, algumas coisas assim que a Natália usa. No próximo bloco, eu preciso chamar um intervalinho comercial agora. No próximo bloco, eu vou mostrar pra vocês. Eu não, né? A Natália vai mostrar pra vocês aqui. Ela trouxe alguns cílios, tem algumas coisas aqui muito bacanas pra mostrar pra vocês como é que é feito esse alongamento de cílio, esse trabalho minuciosérrimo. Tem que ter muita paciência pra fazer, né? Vou pro intervalinho comercial e eu volto já já. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.